ai essa essa é a baby life fraldinha mágica é essa que o papai noel vai trazer pra você ai como é que ela ai papai regia eu sou a baby life fraldinha mágica como é que é ah papai regia calma é amiguinhos que ai agora não tem cartinha né a gente manda esse um sacinho um sartela pilha um sartela errosa muda de cor mas essa é a fraldinha mágica ah ai você vai mandar um vídeo pro papai noel em vez de carta fala assim papai noel é esse é o presente que eu quero qual que baby life é essa ah você gosta muito de baby life essa é a baby life que o papai noel essa que o papai noel vai trazer pra você é essa não sabe qual pode ser qualquer uma pode ser qualquer uma não então escolhe fala pro papai noel qual é que você quer qual é que você quer ajuda o papai noel né a filha tem que ajudar o papai não qual qual que você quer qual é que você quer a ajuda do papai noel do papai noel né hein essa qual que eu nunca tive uma eu não sei porque eu vou escolher essa pode ser essa porque é eu nunca tive uma baby life que ela tem um lacinho que bota e sai essa tem um lacinho que bota e sai não não é assim o arco ah essa tem um arco você gosta de arco você tá com ar a minha filha adora arco então não é essa baby life que você quer fraldinha mágica você quer qual é essa aqui a que muda de cor é essa que você quer mas o arquinho sai filha sai sai é sério sai sai então é essa que o papai noel vai ter que trazer pra você a baby life muda de cor é essa ou é a fraldinha mágica você falou que era a fraldinha mágica a fraldinha mágica ou a muda de cor a muda de cor você quer a fraldinha mágica você quer a fraldinha mágica o que que a fraldinha mágica faz a fraldinha dela brilha e tem um tubo de queme e essas coisinhas a fraldinha dela brilha aí ninguém vai dormir lá em casa como é que a gente vai dormir se a fraldinha dela olha amiguinhos é minha a ela fala mais mais de 20 frases olha mamãe brilha a fraldinha dela brilha brilha quando molha a quando ela faz pipi a quando ela faz pipi aqui filha filha quando ela faz pipi a fraldinha brilha você sabia aqui ó tá escrito aqui ó brilha quando faz pipi a a quando ela faz pipi então quando ela fizer pipi acende tudo lá em casa olha amiguinhos olha essa que você quer essa lei de bug a lei de bug a papai é que as amigas têm isso aqui é o ioiô e esse aqui é a lei de bug você gosta de lei de bug a lei de bug é o maior barato mais é de banho de bug é o caip vaké de hidrocar o linha de bug acompanha o ioiô pra você brincar com a lei de bug a się gostou da lei de bug não sabe você prefere a baby life porque você gosta de arquinho e fralda e ela eu já sou muito grande papai já ela não ela não usa mais fraldinha né ela não usa mais fraldinha ela é uma heroína tá aqui ó é baby bring ladybug amiguinhos olha ladybug ela com olha ela vem com ioiô olha filha ela vem com um ioiô olha o ioiô dela ela é grande ó ela é quase do seu tamanho olha como ela é grande nossa olha amiguiz então então vem cá vem cá é a fraldinha mágica que você quer então papai noel papai noel que tá assistindo nosso vídeo né é a baby ela é fraldinha mágica que a minha filha quer e mas vem com adesivo não vem com adesivo vem com adesivo e amiguinhos e amiguinhas papai noel vai levar os presentes que vocês querem também né se não puder ser muito vai ser o suficiente que o mais importante é a família junto com a gente isso que é importante um feliz natal família sempre junta e o bem sempre fez mal amiguinhos fala assim feliz natal feliz natal e o bem sempre fez mal você onde você brinca para falar o bem sempre fez mal você fala nos seus filhos ah tá assim tchau amiguinhos tchau amiguinhos ah isso aí amiguinhos e amiguinhas feliz natal para todo mundo tchau gente